Estou aqui com o padre Daniel Miranda. Padre, neste 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos. Nos fale um pouco sobre este dia especial. O dia de hoje reconhece tantos homens e mulheres que ao longo da história da igreja, ao longo da história da caminhada de nossa fé, viveram esse chamado à santidade. O chamado à santidade é um chamado não à perfeição, porque se a gente for entender, perfeição é só Cristo. Cristo é o perfeito, que é a própria manifestação de Deus. Mas nós somos chamados a ser melhores. E nesse chamado de ser melhores, somos chamados a evoluir, a crescer, a viver a santidade. Por isso a igreja celebra reconhecendo tantos homens e mulheres que viveram a santidade, mas também o chamado de cada um de nós a viver a santidade. O Papa Francisco nos fala que buscar a santidade para nós, seres humanos, é focalizar primeiro no modelo de santidade de segundo grau ou de classe média de santidade. Que é aquela santidade que cada um vai observar na sua vida, o que consegue ser e se esforçar para ser. Porque aí, se tem uma meta que é alcançável, você se esforça, alcança essa meta, celebra, se alegra, se congratula por alcançar essa meta e é capaz de estabelecer uma meta ainda um pouco maior. E não estabelecer a meta maior. Então é nesse sentido que a igreja tem orientado sobre a santidade. Se a gente olhar para os santos da igreja, todos eles se esforçaram, todos eles tinham seus pecados, tinham suas dificuldades, tinham suas limitações, mas se tornaram grandes naquilo que eles puderam, se tornaram grandiosos naquilo que eles estabeleceram em sua meta e por isso fizeram o diferencial. Certo. E nesse 2 de novembro é comemorado o dia de finados. Eu gostaria que o senhor nos falasse também sobre o dia de finados e também sobre as celebrações que irão acontecer na paróquia Nossa Senhora do Livramento. Então, celebrar os mortos, o povo que celebra os mortos é um povo que tem história e que, tendo história, reconhece o seu passado, aprende a programar e viver o seu futuro. Então, quando a gente recorda as pessoas que faleceram, a gente vai ao cemitério, a gente faz a memória. A gente tem que aprender, nesses momentos, não vivenciar a dor de novo. Porque a maioria das pessoas vivenciam isso, vivenciam novamente o luto. Nós somos chamados a vivenciar a experiência que aquelas pessoas nos deixaram. O testemunho que eles nos deixaram, que é, de certa forma, muito importante para a nossa caminhada hoje. Celebrar, então, os mortos é nesse sentido. É lembrarmos, nós temos uma história, nós temos uma caminhada, nós temos todo um processo na nossa vida que nós somos chamados a ter essa memória. É o chamado que a igreja faz, olha, vamos celebrar as pessoas que morreram, mas de uma forma que nos joga para a frente, aprendendo com eles os exemplos, mantendo eles sempre presentes na nossa memória. Em muitos lugares, o pessoal não fala, rezemos pelas almas, mas rezemos pela memória dessas pessoas. Porque a memória daqueles que nos antecederam, viveram, e nos deixam muitos ensinamentos, nos deixam muitas coisas positivas que devemos aprender para também gerar um futuro melhor, um mundo melhor. As celebrações? Então, nós, se tudo der certo, nós temos às sete horas da manhã, lá no cemitério, né, reunindo a organização das três paróquias, e aqui à noite, nós também temos, às sete horas da noite, na Igreja do Rosário, a celebração da Santa Missa, todas com a intenção de finados. Também faremos uma missa no dia de finados, recordando todas as pessoas que, por acaso, né, vivenciaram, né, uma peregrinação no passado, lá no alto da serra, aqui das antenas. Lá existe um local, né, um espaço que foram fincados ao longo dos séculos aí, muitas cruzes de pessoas que peregrinavam daqui de Piuí até o alto da serra. Se não estiver chovendo, né, vamos sair, vamos concentrar lá no centro de formação entre cinco e meia e seis horas, né, para seis horas, né, começarmos a subir a serra, chegando lá no alto da serra, celebraremos, né, uma missa, depois desceremos, né, de volta lá para o centro de formação. As pessoas que se interessarem, né, e tem que ter acondicionamento físico para a tal, né, dar conta de subir montanhas, né, porque é um espaço muito íngreme e a distância é cerca de um quilômetro e meio, né, de caminhada. Então, aqueles que interessarem, a gente pede para poder entrar em contato com a paróquia, para poder participar de um grupo, né, de WhatsApp, que é onde que estamos combinando e organizando tudo. O grupo hoje já tem 100 pessoas que estão dispostas a fazer a caminhada. Caso, hoje à noite, né, verifique que a chuva vai atrapalhar, a gente deve transferir para o sábado de madrugada, né, para acontecer a nossa caminhada penitencial até lá no alto da serra e lá celebrar a missa. Certo. E se caso acontecer essa caminhada, às sete horas da manhã terá, então, a missa celebrada na porta ali do cemitério do lado de fora? Aqui na cidade, sim, né. Aí, eu não sei, se por acaso estiver chovendo muito, provavelmente a gente deve transferir para as três paróquias às sete horas da manhã, né, para poder celebrar a santa missa de manhã também. Aqui na cidade, eu não sei, se por acaso estiver chovendo muito bem.